Eu sou o Rick Dalton. Esse é o meu dublê Cliff Booth. Senhora? Uh-oh. Lá vem, crente. Brotas pra matar uns porcos. O que foi, parceiro? Vamos pra cima deles. Aquela era uma baita arma maluca. E o senhor não ia querer estar do outro lado dela. Caramba, tá muito quente. Não dá pra diminuir o calor? Rick, é o lança-chamas. Ah, é? Era uma vez em Hollywood. 15 de agosto nos cinemas. Então, vamos lá.